Pelas espradas do Pampa Pelas nos tentos eu vou cruzando com liberdade Galdério de pozo incerto no campo deserto me sinto à vontade Não creio em manha de China enrangueada de Cusco em céu de tempestade Ai, 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 estradas que não tem fim Ai, quanta China que chora a esta hora pensando em mim Ai, 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 quem manda me querer bem Pois a água fresca e conselho não se oferece a ninguém A água fresca e conselho não se oferece a ninguém Sou índio bem aragando e me sinto fano com justo afim Por ver ferver no meu sangue o velho Rio Grande de trinta e cinco Sou quebra de nascimento, meu pensamento não tem receio Nunca provoco arruaça, mas topo de graça qualquer rodeio Pois não refugo ao perigo, confio no amigo dos meus arreios Ai, 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 estradas que não tem fim Ai, quanta China que chora a esta hora pensando em mim Ai, 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 quem manda me querer bem Pois a água fresca e conselho não se oferece a ninguém Pois a água fresca e conselho não se oferece a ninguém